Agora, no programa Minutos Quale e Vida, nós vamos falar um pouquinho sobre crimes sexuais. Nós convidamos a doutora Jaqueline Valadares, que é delegada titular da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, da capital aqui de São Paulo. Obrigado, doutora, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. O que são crimes sexuais? O nosso Código Penal, ele traz um rol de crimes relacionados à violação da dignidade sexual das vítimas. Quando eu falo vítimas aqui, é vítima de qualquer gênero, seja homem ou seja mulher. Então, dentre os crimes sexuais, como o nosso tempo é curtinho, eu acho que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre o crime de estupro, que é muito conhecido, as pessoas ouvem falar muito do crime de estupro, mas não sabem necessariamente quando que se configura um crime de estupro. Hoje, no nosso Código Penal, nós temos dois tipos de crimes de estupro, que é importante que nós discutamos sobre eles. O primeiro é o crime do artigo 213, que é o estupro na sua modalidade comum, digamos assim. Quando que fica configurado o estupro? Quando o agressor constrange alguém, seja do sexo feminino ou do sexo masculino, a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com ele, mediante emprego de violência ou grave ameaça. O que é conjunção carnal para o direito? É a penetração pênis e vagina. E outro ato libidinoso? Qualquer outro ato de mesma gravidade. Então, obrigar a vítima a praticar sexo oral, sexo anal, a masturbar o agressor ou a se masturbar, tudo isso, mediante emprego de violência ou grave ameaça, configura o crime de estupro. Para que a gente tenha esse crime, é imperioso que exista realmente uma dessas duas circunstâncias, ou a violência ou a grave ameaça. Então, o agressor segura a vítima, ou ele aponta uma arma de fogo ou uma faca, que é o emprego da grave ameaça, para obrigar a vítima a manter aquela relação sexual com ele. O crime de estupro, pela nossa legislação, é considerado um crime hediondo. E é importante que a vítima do estupro procure o apoio policial o quanto antes. Por quê? Comparecendo numa delegacia de polícia, seja numa delegacia comum ou numa delegacia de defesa da mulher, ela vai ter o registro daquele boletim de ocorrência e ela vai ser encaminhada para um atendimento, aqui na capital, por exemplo, junto ao Hospital Pérola Baiton, onde a polícia civil e a perícia têm um projeto, que é o projeto Bem Me Quer, onde ela vai receber todo esse atendimento profilático contra DSTs, inclusive AIDS, e também tratamento para evitar a gravidez, os medicamentos. E em caso de gravidez, a vítima pode realizar o aborto legal em caso de estupro. Tudo isso ela recebe orientação no Pérola. E por que a senhora acha que a vítima demora para fazer a ocorrência? Muitas vítimas de crimes sexuais, elas têm vergonha. A gente ainda vive numa sociedade muito machista, que julga muito a vítima. Então ela tem muita vergonha, muitas vezes ela fica se questionando por que ela estava usando aquela roupa, ou por que ela estava passando por aquele lugar naquela hora, que aquilo não era a hora de uma mulher estar na rua. Então, às vezes, a própria vítima faz esse pré-julgamento e tem medo do julgamento que farão dela. Então é importante que a vítima saiba que ela é vítima. Ela não está ali para ser julgada. Quem vai ser submetido a algum juízo de valor lá na frente vai ser esse agressor. E o ideal é que compareça o mais rápido possível. O mais rápido possível, até por conta dessa questão da profilaxia e também da perícia, porque quanto antes ela for submetida aos exames periciais, é possível, por exemplo, a coleta de DNA dessa vítima para inserção num banco de dados que a gente já tem de DNA e até possível identificação desse agressor sexual. Doutora, em relação à idade, o sexo consentido, existe isso também? Sim. A outra modalidade de estupro que a gente tem hoje é o chamado estupro de vulnerável, que está no artigo 217-A também do Código Penal. No que consiste o estupro de vulnerável? Ele é dividido basicamente em duas figuras. Para a lei, é considerado vulnerável todo aquele com idade abaixo de 14 anos, 14 anos incompletos. Então, aquilo que às vezes a gente ouve na televisão, falar sobre pedofilia, na verdade, para o direito penal, só vai ser punido aquele que mantém relações sexuais consentidas ou não com menor de 14 anos. Então, a partir do momento em que aquela menina ou aquele rapaz completa 14 anos, ele pode manter relações sexuais consentidas com qualquer pessoa, seja com outro adolescente, seja com uma pessoa maior de idade. O crime de estupro de vulnerável é para aquele que está abaixo de 14. Então, uma menina de 12 ou 13 anos que tem um namoradinho de 18 anos, ela não tem condições pela lei de consentir com aquele ato sexual. Então, ainda que, na prática, ela consinta em manter relações sexuais com esse namorado dela de 18 anos, ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. E a outra hipótese que a lei considera uma pessoa vulnerável é quando essa vítima não tem condições de resistir ou de oferecer o seu consentimento para o ato sexual. Onde isso é muito comum hoje em dia na nossa sociedade. Vítimas que, às vezes, vão para uma festa, para uma balada, bebem um pouco mais. Mulheres adultas, homens adultos, bebem e ficam em um estado de embriaguez tamanho que não conseguem consentir com aquele ato sexual. Isso é considerado estupro também. Isso é considerado estupro de vulnerável. O homem... Independente da idade. Independente da idade. Então, aquele homem que mantém relações sexuais com uma mulher que ele conheceu numa balada e que estava num estado de embriaguez, que não podia consentir com o ato, ele vai responder pelo mesmo crime, estupro de vulnerável, que aquele homem que é considerado um pedófilo para a lei, que mantém relações sexuais com uma criança de 8 anos. É o mesmo crime. Estupro de vulnerável. Então, é muito importante que a sociedade passe a se conscientizar de que uma mulher ou qualquer outra pessoa, numa situação de vulnerabilidade, embriagada, drogada, em coma, não pode manter relações sexuais sob pena de responsabilização. Na área médica, às vezes, aparece na delegacia a situação de estupro de vulnerável, de profissionais de saúde que se aproveitam da situação da vítima estar sob efeito de anestesia para passar a mão no corpo ou manter algum tipo de relação com essa vítima. Esse profissional responde por estupro de vulnerável. Tá ótimo. É um assunto muito complexo, tem muitas coisas, mas é uma questão principalmente de mudança de cultura, né, doutora? Acho que por isso que a gente precisa falar disso, precisa repetir, e por isso que a gente está aqui. Perfeitamente. Obrigada pelo convite. Obrigado a você. Obrigado a você que esteve aqui com a gente no programa Minutos Quali Vida. Legenda Adriana Zanotto